Você vai ouvir uma produção especial da Rádio Globo. Rádio Globo. Toda a emoção do esporte em áudio. A partir de agora você ouve As Grandes Conquistas. A Rádio Globo apresenta As Grandes Conquistas. São Paulo, o dono do mundo. O roteiro é de Daniel Dutra. A pesquisa dos áudios históricos é do CEDOP, o Centro de Documentação do Sistema Globo de Rádio. A narração é do ator Tony Ramos. Depois de nove anos, o futebol brasileiro tinha voltado ao topo na América do Sul. E o São Paulo foi o responsável. Mas foi pouca. O recolor paulista queria o mundo e o conquistou, vencendo também a arrogância do Barcelona. Mas se aquele São Paulo era o time a ser batido no início da década de noventa, um dos grandes responsáveis se chamava Tele Santana, que chegou ao clube exatamente em mil novecentos e noventa. Foi mestre Tele quem apostou num veterano que passou dez anos fora do Brasil e este veterano acabou tendo um papel fundamental nas conquistas. O que o treinador tinha de especial, Tony Cereza? Uma das grandes virtudes que ele tinha era de ter um de formação de grupo, né? Ele até determinadas, logicamente, qualquer treinador sempre procura o melhor, mas ele sempre olhou, é, é uma coisa que atualmente já está se usando muito, essa captação de jogadores com uma filosofia que, é, dentro da filosofia dele, né? E ele tinha essa, essa grande virtude, ele sabia, é, é, como contratar, quem buscar, porque ele sabia que um time de grande, do tamanho que é o São Paulo, sempre teria no final da temporada um ou dois jogadores pra sair, ou três jogadores pra ser vendido. E ele tinha essa facilidade de já ter esses jogadores, é, esses jogadores já pronto, eu tive a felicidade de jogar nesse São Paulo. E Tele também tinha bom um olho para jovens talentos. Procede, Doriva. Ele que, na verdade, moldava, né? Eu era jovem na, na ocasião, então era muito bom ter essa oportunidade de trabalhar com um treinador tão conceituado e tão renomado como o Tele. E, pra mim, foi especial, porque ele que me deu a oportunidade, né? Mas foi, sem dúvida nenhuma, um grupo muito vitorioso. Um herói, quase silencioso no banco de reservas, enquanto os jogadores brilhavam dentro de campo, mas um professor paternal, como conta Miller. Ele era um pai pra gente, eh, praticamente a gente ficava mais no centro de treinamento do que em casa, porque às vezes coincidia de a gente jogar terça, quinta e domingo, né? Então, o relacionamento com ele era muito bom, sem dúvida nenhuma, ele foi um dos grandes responsáveis, né? Por todas aquelas conquistas, até porque foi ele que montou a equipe de noventa e um, noventa e dois e noventa e três, né? Então, à medida que o São Paulo ia perdendo jogadores pro exterior, as peças de reposição eram, assim, de tanta qualidade quanto, entendeu? Acho que, eh, o Tele foi o grande responsável por conta disso, né? De ele saber montar, né? Eh, sempre ter sabido montar equipes, assim, eh, qualificadas e competitivas. E foi assim que Tele Santana deixou pra trás os insucessos nas Copas do Mundo de mil novecentos e oitenta e dois e mil novecentos e oitenta e seis. De uma década para outra, no entanto, o Cerezo diz que o técnico não mudou. O futebol bonito, bem jogado e planejado, ainda era a sua marca. Quando eu cheguei no São Paulo, a gente tinha um time já com a cara do Tele dentro da característica de jogo que era procurando sempre o gol adversário, mas, eh, já tinha alguns jogadores como pintado que depois da temporada ele foi embora, já tinha o Vitor que saiu também, né? E saiu três ou quatro jogadores e o Tele já tinha esses jogadores já pronto. Tinha o Ronaldo Luiz, aí já tinha o André pra, pra jogar, ele saiu pintado, ele já tinha o Doriva, ele saiu o o Raí, ele já tinha o Juninho Paulista, entendeu? Ele tinha sempre esse, essa facilidade, né? De quando saía três ou quatro jogadores que poderia dificultar a gestão dele como treinador, ele já tinha os jogadores a peça de reposição. Isso era uma, uma grande virtude que ele tinha, eh, ali no São Paulo e sempre contando com bons jogadores. De uma Libertadores pra outra, de um Mundial pra outro, um comandante que conseguiu melhorar o que já estava melhor do que todos os outros, mas como assim, Milha? Eu acredito que tecnicamente o time de noventa e três foi melhor, né? Em uma nove e dois, eh, tinha o Raí, né? No lateral esquerdo era o Ronaldo Luiz, eu acho que o time era mais, assim, eh, refém de nós quatro, né? Eu, Raí, Palinha e Cafu. Depois noventa e três já, já foi uma, um, já foi praticamente, não tinha o Raí, mas tinha o Leonardo, né? Que o substituiu muito bem, não tinha o Ronaldo Luiz, tinha o Ronaldo Luiz, mas ele tinha um problema no joelho, jogou o André Luiz lateral esquerdo que veio da base. O, o Cafu, eh, voltou pela lateral direita. Eu acho que, eh, o time de noventa e três era tecnicamente melhor, né? Mas, eh, em termos de, de competição, os dois times eram competitivos, né? Em noventa e três, Tele montou um time mais jovem, mais veloz e em que o meio campo era fortalecido para deixar livre a experiência de um veterano igualmente fundamental ao tricolor. Confere, Cerenzo. E a gente tinha alguns jogadores que realmente, Palinha, o Milha, realmente era jogadorzinha, Cafu, jovem, com toda a saúde, entendeu? André Luiz, nossa senhora, com toda a saúde, Doriva, e isso facilitava muito, eh, o nosso trabalho em campo, né? Eu tive a felicidade de ter alguns jogadores volantes realmente que, que tinha uma pegada muito grande, né? O pintado, Doriva, né? Eh, são jogadores que, eh, facilitava o, o meu trabalho em campo, porque eles tinham um pulmão a mais e, e ajudava bastante, né? Naquele setor de meio campo. Vinte e cinco anos depois do bicampeonato da Libertadores e do Mundial, é assim que Dere Santana é lembrado. Doze anos depois de sua partida, ainda um herói para a torcida da São Paulina e seus ex-comandados no tricolor do Morubim. No próximo episódio, mais uma taça Libertadores pra conta. As quartas de final contra o Flamengo, que tiveram ar de decisão, porque na grande final, o tricolor foi para Santiago, segurando o troféu com uma das mãos. Ouça todos os episódios da série As Grandes Conquistas. São Paulo, o dono do mundo, na voz do ator Tony Ramos. Comente e compartilhe nas redes sociais, pois esse é um conteúdo feito especialmente pra você. você ouviu o podcast As Grandes Conquistas, uma produção especial da Rádio Globo.